Atenção Brasil, nesta gravação exclusiva, do lado oculto da lua, isso quer dizer? Vim te dizer, que se tornou coração, pros amigos e colegas, companheiros e irmãos Quem tem olhos pra ver, tem ovedor pra escutar, não tem boca agora, cante, deixa o corpo balançar Baila e funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras e com Pavão é meu galo salgueiro Baila e funk é paz e amor Cidade alta chegou, pra mineiras e com Pavão, é meu galo, salgueiro, é Estou no baile, funk, tem conceito, pode esquecer Já na alta, no manguém, tem me galho e o sapi Já tu bate, me escrito, vira, rio, tira já Vem pro baile, gatinha, pra me curtir e namorar Imagine se um dia tu viesse a descobrir Que aquela mina, a esposa mora lá na Iriri Mas você se mete em brigar, e lá não pode entrar Essa é a desvantagem, tipo, baile pra brigar Baile, funk, é paz, amor Cidade alta chegou, pra Mineira zingou Pavão, é meu galo, salgueiro Baile, funk, é paz, amor Cidade alta chegou, a mineira zingou Pavão, é meu galo salgueiro, é E pra finalizar, meus amigos sangue bom Conheci uma menina que mora na abolição Mas de repente lombrou, a limãozada apareceu Eu curi a menina e ela desapareceu Igual havia muito na mesma situação Até pede a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso Pode esquemaçar, funkeira deu tempo Só depende de você Bailer, funk é paz e amor Cidade alta chegou, a mineira zingou Pavão, é meu galo salgueiro Oh, 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 oh Baile, funk é paz e amor Oh, 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 oh Cidade alta chegou, a mineira zingou Pavão, é meu galo salgueiro, é Estou no baile, funk tem com aceito Pode esquecer já na alta no mangue Cidade alta chegou, a mineira zingou Vem pro baile gatinha pra me curtir e namorar Imagine se um dia tu viesse a descobrir Que aquela mina responsa mora lá na Iriri Mas você se mete em brigar e lá não pode entrar Essa é a desvantagem de ir pro baile pra brigar Oh, 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 oh Bailer, funk, é paz e amor Oh, 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 oh Bom, conheci uma menina que mora na abolição Mas de repente lombrou, a limãozada apareceu Eu curei a menina e ela desapareceu Igual havia muitos na mesma situação Até pede a namorada por causa de confusão Vamos fazer o mundo novo, paraíso Pode esquimar essa funkeira, deu um tempo Só depende de você Oh, 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 oh Let's talk it up